Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 26 do terceiro ano do ensino médio nós vamos estudar o surgimento da física quântica. Havia algumas áreas no final do século XIX como por exemplo mecânica, termodinâmica e eletrodinâmica e havia alguns problemas chamados de problemas de fronteira entre essas áreas que não permitia com que alguns fenômenos fossem explicados. Se a gente juntar por exemplo a termodinâmica e a eletrodinâmica entre essa fronteira ali tinha fenômenos que não eram explicados como por exemplo a radiação térmica. E é justamente na explicação desse fenômeno da radiação térmica que surge aí e tem a revolução da física quântica. Então nós vamos começar primeiro com o interesse que se tinha na época, o interesse predominantemente ele se concentrava na obtenção de um modelo definitivo para descrever o átomo, na explicação de um fenômeno relacionado também à natureza da luz. Um dos principais problemas que consistia em explicar a maneira pela qual a energia em forma de radiação térmica se distribuía ao longo de diversas frequências do espectro eletromagnético. Como já estudamos em algumas aulas anteriores, o espectro eletromagnético é composto por várias frequências de energia e essas frequências elas são distribuídas a partir dessas frequências você tem um nível maior ou um nível menor de energia, um valor maior ou menor. E o nosso olho ele é capaz de perceber a energia refletida a partir de um objeto. Então assim, tinha alguns fenômenos relacionados a essa física, a esse fenômeno térmico também que não conseguia entender, ou não conseguiam ser explicado a partir dos conceitos que se tinha na época. E aí quem vem resolver esse problema é o Max Planck. Então qual era a ideia que se tinha inicialmente, ou por que não conseguia se entender? Através desse fenômeno chamado de radiação de corpo negro, e aí tinha um problema chamado catástrofe do ultravioleta. O nome catástrofe do ultravioleta se dá justamente porque havia uma discrepância desses valores a partir das frequências de onda do ultravioleta. Então tinha-se uma compreensão da energia de forma contínua, e aí a partir desse gráfico você verifica que a partir das frequências do ultravioleta que havia uma discrepância nesses valores, não permitindo explicar o fenômeno da radiação de corpo negro. Então os corpos negros, quem que são eles? A princípio eram corpos capazes de absorver toda a radiação que atingiam, reemitindo-a por meio da radiação térmica. Entretanto, não emitia da forma como era esperado na teoria eletromagnética vigente. Então aí, tem o primeiro gráfico e a partir daí tem uma linha ali mostrando essa catástrofe do ultravioleta ou que havia uma diferença realmente da forma em que a energia estava se comportando ali. Observe que tem uma linha pontilhada ali que vai justamente descrever essa diferença da caracterização da energia na época. Então Marx Planck, ele vai trazer uma explicação para a sua teoria desse comportamento da energia. Então ele dizia que essa energia liberada era de modo discreto e não contínuo como se compreendia na época. Na forma de vários pequenos pacotes como energia proporcional à frequência da radiação. Então imagine que se tem um valor da energia que varia de 0 a 100 da energia térmica. Nesse aumento dessa energia térmica, se a gente compreende como a energia de forma contínua, ela deve assumir todos os possíveis valores entre 0 e 10. Só que de forma contínua havia um valor separado ali, digamos que teria fronteiras, digamos assim, um pacote. Poderia fazer uma separação e não necessariamente essa continuidade. Poderia haver pausas. E é justamente o que ocorre nessa radiação de corpo negro. Uma discrepância, uma diferença de valores a partir das frequências do ultravioleta. Basicamente, seus estudos, o estudo de Marx Planck, eram explicar o mecanismo da emissão de corpo negro. E como funcionava essa emissão de corpo negro? Vamos lembrar que o que a gente consegue enxergar são as frequências que nossos olhos são capazes de perceber. E aí, como todos os corpos estão emitindo radiação, essas frequências são percebidas. E a partir daí, o que se observava? Se tem um corpo negro, quer dizer o quê? É um corpo capaz de absorver toda a radiação e não emitir. Só que observou que havia a emissão dessa radiação. Então, tinha um comportamento diferente, que Marx Planck vai explicar como sendo um comportamento discreto da luz. Ele não tinha, na verdade, não teve muita, não foi muito aceita a sua teoria na época. E aí vem Einstein, e ele finaliza esse trabalho de Marx Planck fazendo mais uma afirmação relacionada a isso. Então, ele vai dizer o quê? Ele explicou que, sobre o estudo de Marx Planck, ele já pega essas ideias, vai dizer que a luz, ela se comporta como partícula e como onda. Além disso, esse comportamento ficou chamado de natureza dual. Então, sim, estava correto a maneira em que os físicos já entendiam o comportamento da luz no final do século XIX, que era de uma forma discreta. E também estava certo que Marx Planck tinha proposto que Einstein, ele vem explicar através de cálculo, e de fato, esses cálculos vão dar certo. Isso por quê? Porque a luz, ela se comportava dessas duas formas, tanto de forma de partícula, que é como propôs Planck, como forma de onda, que era como já se compreendia. Então, ele vai dizer que a luz, ela tem essa natureza dual, e a partir daí, ele publica seus artigos, ganha prêmios, e tem avanços em várias outras áreas. De Broglie, em 1924, ele também vai publicar a sua tese de doutorado sobre os estudos voltados nessa área, e principalmente falava sobre a existência de comprimento de onda das partículas, como, por exemplo, a luz. E aí temos um outro, chamado de Eisenberg, em 1927, que ele traz estudos relacionados ao princípio da incerteza com comprovações matemáticas da física quântica, ou relacionadas aí nessa área da física quântica. Então, todas elas são o quê? Formas de compreender microscopicamente o átomo, e a partir daí, fazer a explicação de alguns outros fenômenos que até então não eram entendidos. E qual era, principalmente, voltado para o princípio da incerteza, o que não se compreendia ainda? Ele vai dizer que, se soubéssemos medir a velocidade de um átomo, não seria possível dizer qual sua posição. Então, o átomo está organizado ali com vários níveis de energia, e não é possível determinar a velocidade e a posição da partícula ao mesmo tempo. Seguindo, onde que vai se aplicar essas áreas de compreender essas partículas, de descrever essas partículas, a partir do comportamento do átomo? Através de estudos da emissão de luz pelos átomos, em fenômenos de decaimento radioativo, no funcionamento de lasers e efeito fotoelétrico, que vamos estudar na próxima aula, na atração entre neutros, protos e no núcleo do átomo, no modelo padrão da física de partícula, e nessa dualidade aí, que é onde ela vai ser compreendida como partícula e como onda. Então, vários fenômenos que derivam desses tópicos aí vão ser explicados a partir dessa nova física que vem surgindo, chamada de física quântica. Quais foram os principais pensadores que influenciaram ou que trouxeram avanços nessa época? Aí tem o primeiro, o Max Planck, que vem explicar aquela ideia da emissão da radiação de corpo negro, essa emissão de luz e como que se dá essa compreensão ou esse comportamento dela. E ele é considerado aí o pai da física. Depois vem Einstein, que é um físico teórico, fez essas comprovações matemáticas do trabalho de Max Planck. Rutherford também teve um trabalho significativo nessa compreensão de raios alfa e beta. O trabalho de Bohr também, que foi relacionado com o trabalho de Rutherford. O Schrödinger, esse Schrödinger é aquele que é mais conhecido como o cara do gato. Porque ele explica a sua teoria através do... Hipoteticamente, claro, mas explicando como se daria aquele experimento do gato dentro da caixa. Para explicar experiências relacionadas a estados quânticos. Claro que é muito mais complexo de se compreender só como, por exemplo, um gato dentro de uma caixa. Mas foi um exemplo mais simples que ele trouxe para se compreender a física quântica. E fecha com o Eisenberg, que é aquele que falou do princípio da incerteza, que não era possível determinar tanto a posição quanto a velocidade dessa partícula ao mesmo tempo. Em 1964, já agora em anos bem mais à frente, a gente tem que... Essa partícula mais procurada do mundo agora, já se compreendia várias partículas, mas a mais procurada do mundo aí que era o boson de Higgs. Então essa partícula é a melhor teoria disponível a respeito de como o universo funciona em todos os seus aspectos. O modelo divide as partículas elementares em algumas partes. Quais são essas partes? Os léptons. Quem são os léptons? Tais como os elétrons que orbitam o núcleo. E os férmios. Quem eram os férmios? Eram as partículas positivas, os prótons e os neutros. E aí depois de vários anos, porque já se compreendia, né, tanto os férmios como os léptons, vem aparecer essa partícula tendo como uma das mais relevantes e que demorou mais tempo para ser descoberto, que foi o boson de Higgs. Então depois, os bosons de calibre, que portam força da natureza, que permite que os férmios interajam com os bosons, o boson de Higgs, cujo papel é dotar outros de massa. Então eu trouxe uma tabela aqui, e nessa tabela está disposto várias dessas partículas, que são objetos de estudo da física quântica, e a partir daí tem a explicação de vários fenômenos. Está bem pequeno, então eu vou somente citar algumas, mas se você analisar, por exemplo, pelas cores, você vai ver que os verdes, que é a primeira que está na tabela aí, são os léptons, o segundo são os bosons, da cor rosa, e o azul são os quarks. Lembrando, o átomo vai ter essas partículas aí inseridas nele, partículas bem menores, antes era tido como indivisível, depois ele vai se dividir nessas outras partículas, que vão se classificar e organizar e se comportar de várias outras maneiras, quando interagem. E observe que tem um tamanho aí, se você olhar na horizontal, esse tamanho é mais ou menos o tempo, quando foi teorizado essa partícula, até ser de fato descoberta. E aí se você olhar no último, que também é o que trouxe mais avanço, é justamente esse boson de Higgs, foi justamente a partícula que levou muito mais tempo, até ter mesmo a comprovação e o descobrimento dela, depois de ser teorizada. Para exercer um pouco, eu trouxe uma questão aqui, que diz assim, conforme a teoria dos quanta, a luz é emitida e absorvida descontinuadamente, em pequenos pacotes chamados fotos, cuja quantidade de energia é proporcional à frequência da luz. Explique por que o olho humano não é sensibilizado por luz infravermelho intensiva, embora pequeno número de fotos sensibilize na cor amarela. se você lembra das próximas aulas, aí fica bem mais fácil a pergunta, porque nas aulas anteriores, a gente falou dessas frequências de onda no espectro eletromagnético, e quais são sensíveis ao olho humano. Então isso não é possível, por quê? Porque a frequência infravermelho é uma frequência baixa, e essa frequência não é perceptível, bem como ultravioleta e vários outros do espectro eletromagnético. E aí, para fecharmos, eu trouxe uma segunda questão que diz, o corpo negro sempre aparenta ser negro? É uma pergunta e ele quer que justifique a resposta. Então aqui, foi a partir daí que teve justamente essa revolução na física. Então o corpo negro, se ele for chamar de corpo negro ideal, ele não deve emitir radiação nenhuma, porque ele vai absorver toda essa energia. Porém, é possível com que haja emissão, sim. Então essa emissividade ou essa absorção, se for 100% considerado ideal, ela vai ser igual a 1. Ou seja, ele vai absorver toda. Porém, é possível ele fazer essa emissão de energia também na mesma quantidade ou não. Então desse modo, além de um observador ideal, o corpo negro é também um emissor ideal. Ele pode absorver e também pode emitir. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para verificar outras questões relacionadas ao conteúdo e também outras aulas. E eu te espero aqui na próxima.